Tô meio sumido esses dias, o ralo aqui tá brabo, aqui ó, tem que meter inchado nesse bicho aqui Fazendo aquele galpãozinho ali ó, pra 350 frangos, caipira, passa a semana todinha nessa construçãozinho aqui Amanhã já tem que comer essa inchada aqui ó, nas abóboras, como é que tá? Alguém sabe qual é o nome desse mato aqui? Vocês sabem o nome disso aqui ó, isso aqui é berdoégua Isso aqui é um matinho que nasce, aqui ó A gente faz até salada com isso aqui Ó o pezinho de piqui Aí pessoal, tudo reciclado Lona é reciclada de silo de milho, as madeiras é reciclada também Escoramento, ó, tampei com lona pra não apodrecer A única coisa que eu comprei novo foi esses metalãozinho aqui de forro, ó, de alumínio Baratinho Ainda tem rala Tudo na rala, rapaz, que inchada vai comer aqui, viu menino E é isso aí, para não Aqui um dia tem frango caipira pra nós E abóbora E aí E aí E aí